RIG ZAMPAIO RIG ZAMPAIO RIG ZAMPAIO Oi, Heitor. Como se sente em relação a criar coisas belas e destruí-las em seguida? Eu gosto mas eu devo confessar pra você que às vezes eu sou meio ruim em criar coisas Isso aqui é Bseed e com ele nós dois descobrimos juntos que somos péssimos em construir coisas Sim, principalmente coisas mecânicas. É um jogo de construção, lembra mais ou menos Bungie Kazooie Nuts and Bolts que é um jogo, sei lá, a gente constrói veículos com objetivos específicos nessa fase aqui a gente tem que destruir essa casinha aqui certo? Destruir a casinha e a não, as duas na verdade. As duas aqui Eu tô um pouco, eu achei a câmera desse jogo meio ruimzona, eu tô apanhando um pouco dela mas basicamente sim, a última fase que a gente passou que foi a terceira foi uma fase em que o objetivo era você construir pela primeira vez um carro que manobrasse e essa aqui foi a melhor das nossas ideias E eles estão atacando a gente É verdade Ou seja, você pode ser, se bem que com flash eles não conseguiriam destruir um carro desse com flash Será cara? Flash é um negócio mais forte que eu imagino Eu acho que seria bom você seguir reto Eu também, mas a nossa mecânica não permitiu Vem, seu carro deu essa brake É, e agora ele tá indo na contramão porque ele tá de ponta cabeça Então isso aqui é ré A gente precisa de armas pra destruir essas essas casinhas bonitinhas Talvez boa vontade seja o suficiente Não, não, ele não é forte Ok, então claramente a gente primeiro precisa dar mais estabilidade pra esse negócio aqui Uhum E a gente precisa botar armas Eu acho que a estabilidade é um plus A gente pode só colocar umas... Eu quero fazer um teste se eu botar esses braces aqui se ele vai ficar mais estável ou se ele não vai mais se mexer Eu acho que... Você tá colocando umas coisas de metal Peraí, não era aqui a posição que eu queria Eu só ia deixar mais feio Eu só quero fazer um teste Ok Você deixou a única coisa que fazia seu carro virado no caminho e ela tá girando sozinha Ok Então, a minha ideia não foi uma boa ideia Eu acho que todo mundo pode concordar com isso aqui Então isso aqui vai embora Será que físicos diriam que isso está correto? Em termos de tração e pressão que você fez no carro? O que que eu... Esse hinge... Será que... Eu tô só testando pra ver o que que essa... O que que essas peças, sabe, olhar pra elas e ver o que parece que elas devem fazer Porque eu não sei qual o significado de tudo isso em inglês, sinceramente Eu também não sei Tem um half pipe, a gente pode colocar um... Pode andar de skate É, colocar um aqui em cima Tem umas pistas aí Bom, tudo bem A gente vai... Ok, eu vou tentar fazer uma coisa então pra melhorar aqui Eu acho que se essas rodas daqui de trás forem mais abertas o nosso carro talvez vá ser mais estável Então... É, ele era praticamente um triciclo, né? Então eu vou botar... Eu acho que não precisa ser rodas motorizadas aqui atrás, né? Só precisam... Elas já pegam a tração da frente Exato, é tração nas duas dianteiras E a gente tem aqui o menu de armas Que armas você gosta? Aqui é uma bola de espinhas Ah, eu acho que eu quero... Uma lâmina Uma serra Ah, são todas tão legais Ah, e canhão! Canhão, a gente quer canhões Só tem um tiro Tudo bem Então a gente põe um canhão aqui Um flamethrower, claramente Puts, mas tem que ser pra frente Peraí, só vamos decorar os botões O canhão é o C O flamethrower é o Y O canhão é o C Eu só tô achando que o nosso carro não vai ter estrutura pra aguentar tudo isso Vamos testar o canhão antes pra ver qual é a dele? Vamos É o C Dá um zoom out Eu não acho que o carro tá mais estável, não Ah, mas dá pra você tentar mirar e vai Vai, vai, vai C Por quê? Não, mas mira primeiro Ah Peraí O... O impacto do canhão fez com que seu carro fosse destruído, é isso? É, eu acho que foi isso Ou foram as flechas, eu não tenho bem certeza, ok Deixa eu fazer o teste aqui, peraí Eu vou atirar com o canhão aqui só É, atira nessa mina Uou! Isso foi bom É que eu só tenho... Você matou vários ali, o Solomon Não, eu não tenho mais tiro Só que eu não tenho mais nenhum tiro de canhão Mas eu acho que você deve usar o tiro de canhão na frente e deixar uma outra arma pra destruir as casinhas aí Será? Isso Uh, eu tive uma ideia Faz isso E se eu pegar o canhão, em vez de botar ele aqui na frente Coloca um... Aqui atrás... É isso, e botar ele atrás Porque ele fica... não vai atingir nada no próprio carro Sim E assim a gente vai criando uma máquina de guerra Não, mas assim não Não, é que eu sinto que o canhão não vai ter estabilidade se ele só tiver um lugar no qual se apoiar, entendeu? E aí aqui na frente A gente... A gente coloca uma espada Uma bola flamejante Uma bola flamejante Blow Não Isso aí é praticamente uma empilhadeira Você não... Ah, você deu Deu Bota a cê, deu certo E o pessoal tá lá atirando em você ainda Próxima zona Isso que tem toda a parte de voo que a gente não testou ainda Essa eu tô bem curioso Uau Uh, a gente tem que matar 90% de todo mundo É o melhor inscrito de objetivo do mundo Eu acho que eles vão te atacar Vamos testar já como é a nossa arma de guerra Essas espadas não se movem Pô... Taixa de quadro, ade... Opa, voltou no ar Voltou no ar Mas a taxa de quadro deu uma... Nossa Uau, é... A taxa de quadro não gosta desse monte de gente na tela Tipo, e os bonequinhos não fazendo nada Eles tão basicamente... Sabe tipo um bonequinho de criança brincando Sim Você fica ali colocando um bonequinho pra cima e pra baixo Eu acho que eles destruíram a gente aí Destruíram o jogo, né? É... A gente já volta É... A gente voltou e descobriu que a taxa de quadro na verdade é um bug Que muitas pessoas tão tendo, né? Relacionado a física do jogo A gente fez os... A arrumação que... Umas pessoas recomendaram em fóruns E ao que tudo indica A gente tá de volta melhor A única coisa que a gente esqueceu de salvar o nosso carro antigo Mas tudo bem Então a gente voltou com essa nova máquina de destruição A gente foi muito mais criativo nesse momento Acho que você não tem como errar Quando você põe tantas espadas E o mais legal é que as espadas... As espadas giram, né? Vai pra frente, Heitor Ih, peraí É que eu tô tentando acertar a hora do canhão A senhora a gente já fizeram com o nosso carro Calma Porra, e mesmo com as... Com as lâminas giratórias os carinhas estavam vivos ainda Roda-seeeee Eu acho que a gente precisa de mais espadas giratórias Eu também acho que é isso que tá fazendo falta nesse carro Mais espadas giratórias Mas ó, você viu onde tá o nosso ponto fraco? Uou! Eu não desisti ainda Quase acertaram o Ney Eu não desisti ainda O câmera Ah, tá Você viu onde tá o ponto fraco do nosso carro? É um miolinho ali Exatamente A gente precisa defender aquele miolinho E eu acho que tinha que ter umas... Sabe umas coisas que fazem assim, sabe? Tipo umas serras giratórias Eu acho que a gente tem essa capacidade Afinal, a gente não paga por nada que a gente coloca no carro Vamos colocar outras coisas Eu só quero botar... Ih, não, isso aqui claramente vai dar merda Ah, mas poderia ser legal Só ver o que acontece Ele teria que ser mais alto É, não... Ele teria que ser mais alto Então, não, você tá aquele... Eu tava só vendo o que que era Vamos fazer uma máquina de guerra Então, vamos lá É... Se baseia naquele filme do... 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 Do Romero De... De zumbi Que eles criam aquela... Aquela máquina Aquele carro gigante Pra se defender dos zumbis Sim, você tá pensando no remake do Dawn of the Dead Que é do Zack Snyder Não é do Romero? O remake não, o original é Mas o original eles não fazem nenhum veículo Ah, entendi Tá... O que que você recomenda... Engenheiro Henrique O que que você recomenda pra gente melhorar aqui a força central do Dawn of the Dead Eu acho que você poderia colocar dois desse negócio Assim, você diz? Plá, plá É, faz uma coisa mais sólida Plá, plá, plá Assim? E agora você coloca mais... É... Curvinhas Mais coisinhas de girar pneu Curvinhas Porque aquele... Só tem uma... Uma coisinha de girar o pneu que tá... Fodendo tudo Isso aqui? Isso é muito frágil Isso tá quebrando Mas peraí, você acha que põe mais disso daí? É... Ok 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 Engenheiro Henrique Coloca... Coloca três É isso aqui que a gente tava... É, você tem que colocar três ligando a parte da frente Ok Eu acho que isso aqui não vai... Ei, mas quem sou eu pra julgar? Vamos ver Dá um play pra ver É, ela foi embora Nossa! Atira o canhão! Ok Não, isso não adiantou... Você viu que a bola voltou e caiu na cabeça de algum maluco ali, né? Eu não desisti ainda, tem uma espada... Ok Tá, isso não tá dando certo Isso aqui não foi bom Não, não foi bom Eu acho que a gente pode concordar com isso Que não adiantou Ah, deixa eu só ver com esse centro mais forte Você sabe que a gente não precisa fazer curva nessa fase, né? A gente não precisa dessa parada Eu gosto muito dos caras que a gente tá matando É, claramente a nossa reforçação do centro não foi boa Ou foi? Não, Heitor, a gente não precisa da... Tira essa melequinha de geral É, você acha que a gente só vai reto e dane-se? É, não, e a gente faz um... Porque eles tão vindo na nossa direção A gente tem que criar uma máquina que tenha várias armas ao redor E foda-se se eles vão... se a gente vai na direção deles ou não Eu gosto do jeito que você pensa Porque eles tão atacando a gente Eu quero só que o jogo reconheça É, isso aí vai ser melhor Ok E eu acho que você deveria colocar agora... Mais armas Mais armas Por exemplo, a gente pode botar... Lança-chamas Lança-chamas, claramente Lança-chamas Ok E agora... Serras Nas laterais, eu acho Cadê essas daqui? É Serras nas laterais Então cadê? Circular... Ah, estão nelas Não, mas eu acho que tinha que ser de lado Então o lugar das espadas, você acha? Não, as espadas elas... Não, mas as espadas elas não tão adiantando Porque a gente não vai fazer curva Então a gente... A gente precisa de algo que... Que gire ao redor Não posso botar uma serra na serra? Assim não vai dar certo Porque eles não... Tinha que ser tipo, na vertical É, não dá pra grudar peças na... Ah, se diz tipo... Em cima Ah, a câmera desse jogo é muito ruim Deixa ela no normal, assim... Deixa... vamos navegar ela pelo carrinho Entendi, entendi Você quer que eu fosse... Assim, não nessa posição Mas que fosse... Algo... Assim... É, só que... Numa posição que faça sentido Exatamente Só que eu não vejo como Você tá vendo como, engenheiro Henrique? Hum... Deixa eu pensar Bom, enquanto isso eu vou... A gente... Fazendo por extinto Hum... Eu tô pensando se a gente consegue usar umas... Umas extensões Que joguem essas serras pros lados Metal Spike Isso pode ser bom também Coloca aí, ó Tipo, enfia um monte de Metal Spike ao redor Rapaz, que... É que você insiste em mexer por aí Eu acho que você não deve mexer no teclado Mas não dá pra ter todos os comandos Só pelo mouse Eu acho que pelo mouse Você tem um controle muito melhor Ok, eu vou tentar deixar o teclado de lado Isso Eu tava jogando assim da outra vez Eu tava andando relativamente bem O que tá acontecendo? Eu não tô mexendo, eu estou indo sozinho Gente, é uma... Ah, são as serras louconas Olha lá Elas viram sozinhas? Sim Uouuuu Nossa Uau É muito bom o Flamethrower, né? Eu tô assustado com o que a gente criou E as serras tão loucas ainda funcionando Mas ainda não deu, é A gente quase preencheu a barra inteira lá embaixo Caramba Deixa eu... E se eu tentar sair acelerando com tudo? Hum... O carro já caiu no chão e já perdeu metade do que ele era Ah, o Flamethrower Nossa chama Uau Gente, máquina mortífera Caramba, isso tá muito bom Mas o problema são aqueles... É, aqueles caras do fundo, a gente não tem como atingir eles É Mas a gente tá vivo aqui ainda Uau, mas tá muito foda isso, cara Eu acho que é uma ótima estratégia uma máquina Tipo, é praticamente o roundabout, sabe? Só que o roundabout do terror Olha aqui o nosso core Tá, eu acho que essas serras tão sendo problemáticas Elas têm que ir embora O lance é que a gente tem que ir até lá na frente pra matar aqueles lá, né? Então, agora Será que a gente consegue assim? Ok, talvez o carro não vire mais porque a parte de trás dele é muito grande Ficou pra lá Ah, não Ah, explodiu uma mina Ah, ok Eles tão se matando sozinhos, né? Eu tô achando que tá muito pesado essa parte de trás com esses blocos enormes O que você acha que eu devo tirar? Tira... Deixa menor só? É, deixa menorzinho Ele tá quebrando, sabe? Tipo, ele tá muito... Então a gente vai pegar... Muito pesado aí atrás Cadê? A gente precisa de uma roda aqui Isso A gente... Podia inclusive ser tipo uma estrutura mais quadradona mesmo Ih, tô apagando coisa sem querer Dá um undo Ok A gente então apaga isso aqui 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 Não, aquele espinho podia ficar ali O espeto Mas tudo bem A gente vai pegar então outra roda Colocar... Aqui Você não pode colocar flamethrower pra trás também? Posso Você quer? Você pode colocar pra onde você quiser Sim, onde você quer flamethrower Em todos os lados Ok Ah, mas eu quero só botar esse brace aqui Eu sinto que ele foi de serventia Bracer É tipo... Opa, mas não dessa altura Eu acho que você poderia ter Tipo, só madeira mesmo Seria uma estrutura só Daí você não teria que ligar uma parte com a outra Não, mas isso aqui dá estabilidade É, você viu que tava quebrando, né? Porque... Você colocou num outro lugar, tá? Não tá simetricamente perfeito Mas eu não... É a sua apriação, eu não vou jogar Tá, você quer... Cadê? Lança chamas Isso, agora põe... Põe nas rodas também Claramente, essa é a arma que... Que faltou nos grandes exércitos É, é o jogo do Mad Max que... Que deveria estar sendo feito Bom, acabou sendo feito, então acho que tá tudo bem Então vamos lá? Vamos tentar Começar com os canhões Flamethrower já? Calma, eu quero chegar mais perto desses manos aqui Sim Você consegue girar? Eu tô tentando, mas... Eu não sei se nosso carro... Ih... Uou! Ah, que demais, cara Bem, ele passou. Completamente destruído, mas foi muito suficiente. Não, você viu que teve uma roda que se soltou e quando você ativou o Flamethrower, ele criou tipo um impulso e a roda saiu rolando assim, pro outro lado. Cara, é aquele que é que a gente roube e entregue. Ah, a gente tem que pegar essas bolas de metal com metal e levar até aí. Eu acho que é isso mesmo. A gente, eu acho que a gente tem que ser menos destruição e mais é... Tem algum objeto de... Tem que... objeto de pegar. Porque temos armadura, temos objetos de fogo. Ah, o halfpipe. Ah, é, não, e tem esse negócio aqui. Você tem que criar tipo uma... Aquele que eu coloquei aquela hora que foi meio imbecil. Onde é que ele estava? Tem esse halfpipe, mas tem também... Ah, tem um grabber, ok. Mas é que também tem um outro. Ele não estava em armas? É uma fase pacífica, porque elas estão em armas. Holder? O Plo, lembra que o... Esse aqui, ele pode servir pra empurrar a bola. Hum, verdade. Mas tudo bem, vamos... Como é que a gente faz um carro do zero? É, aí, ó. Destroy Machine. Destroy Machine, sim. Ok. Ah, deixa eu ver. Onde que estava aquele holder? É isso? A gente precisa de rodas, pelo menos. É que eu queria ver qual é o formato dele, antes. Eu acho que a gente precisa criar um carrinho normal. Que é o primeiro, pá. Sempre que a compra é sendo apressada. Ele está ensinando a gente salvar coisas que a gente já fez. A gente já sabe salvar. Opa. Bracing ou... Falei, bracing vai deixar a sua máquina mais forte. Mas overbracing can't make your machine brittle. Que quebrittle. É... Quebrar, desmanchar. Isso aí. Tá, então vamos lá. A gente vai começar, então, com uma pecinha aqui, uma pecinha aqui, uma pecinha... Carrinho normal. Uma pecinha aqui. A gente põe uma aqui, uma aqui, uma aqui e uma aqui. Tá simpático. Aí a gente vai pegar a brace e colocar... A brace. Daqui até aqui. Por que não? Porque... Na frente. Eu não sei. Eu vou por feeling. E eu acho que aqui a gente já fez algo errado, né? Não, não. Tá bom. Não, porque aqui precisa ter um negócio que gira, né? A parte do carro. A gente pode colocar... Fazer um carro um pouco mais elevado. Coloca pra baixo. Hum, boa. Gostei, gostei. E daí o pneuzinho vai ficar no chão e o só que o carro vai ficar um pouco mais alto e na frente a gente coloca aquele negócio pra empurrar as bolas. Só que uma tá lá no alto. A gente não vai conseguir empurrar aquela da direita, eu acho. Aê. Eu acho que é assim. Peraí, mas eu quero... Isso aqui, aqui... Hum, é verdade. A gente tem que fazer um carrinho que gira. Isso aqui. Aqui, aqui. Aqui. Você não tá se dando muito melhor agora sem o teclado? Talvez. Acho que isso tava correto. Assim. 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 Hum... Eu acho que já tá bem simpático e funcional. Ah, pra ver. Isso aqui é outro grabber, não é? O holder. Olha, pega qual é a coisa que ele toca. Vamos ver como é que... Qual é a lenda? Vamos ver. Deixa eu ver só. Ah, que uma pessoa louca ali, correndo. Ok. Eu ainda não entendo direito qual o nosso erro com essa ligação no meio, sabe? É que, na verdade... Tipo, como a gente faz pros corpos do carro não ficarem tão... Eu acho que essa é uma possibilidade, mas tem outras possibilidades de criar um carro, mas... Porque o grabber não funcionou, mas... Não? Você apertou V? Apertei. Automutilação. Então, eu tô tentando entender qual é a coisa que a gente tá fazendo errado pra que... Porque ele tá meio instável, ele tá meio frio. Qual é a... O que que é... Esse steering, será que na verdade a gente poderia estar usando? É, eu acho que a gente tá fazendo um tipo de carro que não é tão... É que o problema desse steering, ou desse steering, é que ele... Bom, o 1, ele não quer entrar aqui de jeito nenhum. Eu não sei nem se é assim que você usa esse steering também. É, tá vendo? O giro... Agora ele coube ali. É aqui, mas não aqui, aqui nesse espaço. Ah, coube. Mas tá vendo como é o giro dele? É assim? Você pode apertar o R pra dar um rotate. Mas eu acho que não... ó, tira essas coisas daí. Peraí. Dá um undo. Dá um undo. Ah, tá. Tá vendo? Ele só gira no próprio eixo, não adianta... Mas ele gira o... ó... o ângulo dele. Só que ele não mostra a setinha, né? Não, mas ele tá sempre... o eixo que ele vai girar é sempre o mesmo, entendeu? E aí agora fica absurdo, porque se eu tentar virar o carro, ele... Bom, na verdade, ele tá tão pesado que ele nem tá girando. Ele nem vira. A gente não entendeu como funciona esse estilo. É, nós somos péssimos mecânicos. Vamos deixar usando... Vamos continuar usando aquele outro que a gente tava usando. Ele é meio fraquinho, mas olha que funciona. Só quero ver o que tem aqui. Suspensão, temos um pistão. Um pistão é pra motor, pra... Uau, o que aconteceu? Eu tô controlando duas partes do decanete. Ó. Exato. Eu queria que a gente soubesse como usar um pistão, entendeu? Mas eu não tenho. A gente precisava de um convidado mecânico aqui, né? Eu não tenho a menor. E a gente também tem engrenagens. Power? Uma engrenagem power, inclusive. Com energia. Mas já que a gente não tem ideia do que a gente tá fazendo, vai assim mesmo. Vamos continuar fazendo da nossa maneira amadora. Eu acho que você colocou no lugar errado, inclusive. Sim. Vamos ser amadores e fazer do nosso jeitinho. É que eu sinto que há uma profundidade que a gente não está explorando nesse jogo. Mas eu acho que a gente pode se divertir da mesma forma que a gente quiser. Eu acho que esse negócio... Não, aí não... A gente teria que pegar aquele lá de cima, né? Eita. Eu acho que aquele bico da frente não tá sendo... Você girou e ele tá indo pra baixo e pra cima a frente agora. Ah, tá. Isso é muito amador. Eu tava achando esquisito. Ele deu um salto. Ele tá, tipo, dando uma empinada. Eu tava achando meio esquisito que eu não tava conseguindo controlar do jeito de antes. É claramente uma obra que você veria, sei lá, no Burning Man, sabe? Uns artistas muito loucos criando máquinas sem nenhum tipo de função. Ok. Agora sim. Tá certo? Sim. Você vai girar pros lados? Aí. Não, tá ao contrário. Isso aqui só ia apertando pra esquerda, isso aqui só ia apertando pra direita. Então você tá sendo um péssimo... Tem que girar mais duas vezes. Um péssimo engenheiro. Ok. Então a gente coloca aqui R, R. Aqui, agora sim. Mas eu ainda não sei como a gente vai pegar aquela bola de cima. Eu tenho uma ideia. Você vai jogar um canhão nela e ela vai cair? Como se não descobriu minha ideia? Porque é a coisa mais óbvia que a gente pode fazer nessa fase usando armas, que é a única coisa que a gente conseguiu usar até agora. C. Ops. A gente pode fazer uma torre bem alta. Vamos chegar mais perto. Não, não. Não, não. Ela tá muito baixa. A gente precisa de uma torre alta. Tá. Coloca ela num nível mais alto. Ah, bloquinho aqui. Isso. Não, acho que... É, acho que tá assim. Tá bom. Espero que tenha estabilidade. Você pode também ligar a parte com o ferrinho ali a parte da torre. É verdade. A gente não precisa que o canhão funcione por muito tempo. A gente só precisa disso. E vai ficar parada. Caramba, foi certinho para o lugar certo. Sim. Mas o carro tá se desfazendo... Ah, vamos... Tá, isso tá ótimo. O que o carro fez? Coloca uns... umas paradas de metal para deixar ali mais estável. Eu tenho que admitir que eu não sei porque o nosso carro se desfez agora. Então, você vai colocar isso... Assim? Mas você tem que ligar essa parte atrás também, eu acho. Tá. Aí atrás, liga lá atrás. Aí, assim... Assim tá lindo. Ih, mas agora não gira mais, né? Foi muito bom. A gente esqueceu desse detalhe que a gente ligou esse pedaço aqui. Não tem umas molas? Devia ter umas molas. Tem sim. Tem molas, tem. Vamos colocar umas molas. Acho que tá muito pesado. Ele afundou. Acho que talvez esteja muito pesado. Ai, que ótimo. É, claramente... A gente deve... Deve tirar essas paradas. Tá, peraí. Qual que é as coisas que eu devo tirar? Tira as paradas de metal que a gente colocou porque tá deixando muito pesado e tá tirando flexibilidade dele. Peraí, teve... Teve novas ideias aqui. Isso aqui... Como é que... Como é que isso aqui encaixa? Isso aqui... A roda encaixa nisso? Mas por que? Ah, isso aqui tem cara de ser mais forte, por isso. Você acha que não vai quebrar? Não sei. Ele vai ficar mais pesadão também. Será? Ah, mas mais pesado na base tudo bem, né? Dá mais estabilidade. Tá afundando. O que aconteceu? Uma peça afundou na outra? Ele tá caindo. Ele tá muito pesado. Eu acho que esse negócio é pesado demais. Ah, isso aqui são tipo dobras. Ele gira aquilo. Tá, então... Essa escolha aqui não... Ah, tá vendo? Tem um eixo aqui. Ah, entendi. Caramba, dá pra ir muito longe. Sim. Dá pra fazer umas coisas... Dá pra fazer uma casa inteira. Uma casa móvel. Uma fortaleza. Isso aqui. O que é isso aqui? Eu acho que é a mesma... Parece que tá bom agora. Tá. Assim, bom. Eu não compraria esse carro. O que é que aconteceu? O que é que aconteceu? Por que isso é bom? A pedra ficou no lugar perfeito agora. Deixa eu tirar de novo. Tá, então a gente precisa botar mais força nisso aqui. Então eu vou botar a mesma peça aqui. Sabe que o nosso primeiro carro, que era só de madeiras, não tinha nada dessas tranqueiras, funcionava perfeitamente, né? Eu acho que você tá... É isso que tá ferrando o nosso carro, então vamos fazer um carrinho normal de madeira. Ah, peraí. O que que tá ferrando o nosso carro? Você colocou essas paradas de metal mega pesadas e mega avançadas que a gente não sabe como estão funcionando. Tá bom, eu vou botar as caixinhas de madeira de novo. Eu acho que era mais seguro. Mas você não quer o progresso? Então tudo bem. Ah, a gente não entende o progresso. A gente não sabe como ele funciona. Vem. Cara, mudou alguma coisa, porque esse tiro de cana eu não fazia isso no começo. Entendeu? Eu não tô louco. Ele não estourou assim a primeira vez que... Ah, não, aqui, ó. Tá vendo as duas plaquinhas de metal que você colocou na torre e pros lados? Tira elas. Você acha que é isso? É, isso que tá quebrando, porque eles não tinham. Ó, me tira agora. Viu? É. Ah, é porque acho que tava fazendo algum tipo de pressão aqui que tava fazendo com que o nosso carro quebrasse. É. Parece um cavalinho. É, parece um mumpet horrível. Bem, eu acho que essa bola já foi. E a gente precisa só da outra. Ah, então foi muito rápido, eu acho. Tenta. Vamos tentar empurrar ela. Tchup, 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 tchup. Vem, vai aos pouquinhos. É claramente trabalho, tipo, muito uma geringonça, muito um... um... feito nas coxas, sabe? Eu fiz com amor, não sei do que você tá falando. Não, isso daí é uma gambiarra das boas. Vai, apareceu. Vai. Fez ponteiro do mouse aqui. Caramba, conseguimos. É, sim, é do jogo. Conseguimos. Conseguimos. Vamos ver mais uma fase? Vamos. Destruir. Ah, destruir é tranquilo. É, mas é bem alto, você tá vendo? Deixa eu dar esse aqui, ó. Não. Ah, ele atira. Então você tá bebendo fogo. Ok, é só você ficar... Criar um carro bem alto. É que eu acho que esse aqui é o que a gente começa a ter que botar a armadura. É, mas eu acho que se você criar um carro bem alto e já atirar daí, você consegue. Porque aí, só desse tamanho, você não vai conseguir acertar ele. Verdade, então, peraí. Cria, tipo, um carro nessa altura mesmo. É meio que uma torre móvel que você tem que criar. Não sei o que isso significa. Também não. Quer dizer, eu sei o que significa, não sei qual o contexto aqui. Tipo, eu posso... Eu acho que você nem precisa andar nessa fase. Ah, é que você tá saindo da área. Você tem que criar pra baixo. Não, então, ou seja, esse é o tamanho maior possível. Então, você tem que criar pra baixo. Não, mas a gente quer que o negócio fique mais alto. Então, mas o seu carro, as rodas, elas vão ter que descer. Você vai ter que... Tipo, em vez do carro cair no chão, ele já vai ter que já estar com as rodas no chão. Parece meio que uma gambiarra. Não, a gente tá fazendo um carro alto. Que esse é o tamanho máximo. Tá, a gente vai colocar... Aí, ó, é tipo um cavalão de Troia. Só que cadê sua arma, então? Você tira uma arma. É, cadê os nossos canhões aqui? Coloca o canhão. Talvez tem... Ah, vai dar? Não. Atira pra ver. A gente vai ter que andar um pouquinho. E colocar uma... É. A gente vai ter que colocar... Você está ligado que isso aqui vai dar merda, né? Ok. Não, mas tudo bem. A gente tem umas defesas. Vai colocando mais... Então, peraí. A gente tem que botar uma motor wheel aqui. Isso. Uma motor wheel aqui. Uma aqui. É uma obra delicada, discreta. Ninguém vai reparar que a gente vai chegar. E eu acho... A gente não precisa virar. Aí, deixa... Então, a gente vai só ligar aqui. Porque a gente não precisa girar. É. Sim, daí vai ficar mais fixo. Tem que pensar na segurança, né? De quem está dirigindo. Eu não consigo direito enxergar os pontos que eu quero ligar. Exatamente. Então, você está usando o teclado novamente. Não, mas é só porque aqui eu queria... Eu preciso aqui, entendeu? Porque eu preciso... Eu dou reset depois disso. Ok. Bem, eu sou... Tipo, da opinião de que você usa o teclado por sua conta e risco para mexer a câmera nesse jogo. Ok. 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 Me parece estável. Eu não vejo nada de errado. A gente precisa só colocar mais, eu acho, que umas defesas, talvez. Vamos só ver. Como... Vai ter frente. Uou! Foi mais fácil do que a gente imaginava. Sim. Cara, isso é Bseed. É, o começo dele. Ele está em Early Access. A gente viu uma pequena porção dele, porque aparentemente tem várias fases fechadas ainda que não foram liberadas. E só para mostrar aqui, tipo, o nível de Early Access dele. Esse Y é esse lugar que a gente estava, que tem a fase que a gente chegou... Foi essa. Acho que é essa aqui. Então, ainda tem 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Não é tanta coisa assim aqui. E o resto das áreas, vamos dizer, que vão ter missões estruturadas. Ela está tudo sob construção, sob construção, sob construção. Está tudo fechado. A única coisa aberta é Sandbox. Está aberto? Está. Mas ele não está pronto ainda. Não está tudo pronto. Mas é basicamente o modo para você brincar com a sua máquina. Então, assim, não tem tanto conteúdo ainda aqui, mas parece divertido no momento. E ele... E você vê que ele tem um pouco daquela... Você podia criar um veículo que ficasse girando para sempre. É, se eu tivesse botado umas rodas aqui... Espera aí, eu tenho uma ideia. Mas ele tem um quê de... De... The Incredible Machine. The Nights and Bolts. The Nights and Bolts. E de feita de uma maneira bem interessante, bem divertida. O que aconteceu? É que ainda tem um negócio de girar a roda aqui em cima. E eu fui girar. O quê? E, sabe, só a quantidade de risadas que a gente deu já mostra o quão divertido esse jogo é. Eu acho que a gente até vai tentar aprender melhor as outras coisas e a gente volta futuramente. Mas é isso, está disponível no Steam. Obrigado, Henrique. Tchau, tchau, Itor. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.